Fala galera, Renato Nara, beleza? Vou falar aqui a respeito da série Altas Tretas Muita gente com muitas dúvidas, tá? Esperando que eu vou postar vídeo sábado agora Só que é o seguinte, rapaziada Eu não vou postar vídeo mais sábado, nem domingo, nem segunda A série praticamente acabou, a primeira temporada acabou Mas como assim? Significa o que? Que eu vou fazer a segunda temporada, galera E eu vou postar daqui um mês a dois meses Então é uma coisa que vai demorar ainda pra série voltar Ah, Renato, mas vamos ficar sem série, sem vídeo paródia? Como assim? Não, eu tava pensando em fazer minisséries, tá ligado? Tipo aquela do policial Que ele chutou minha marmita Eu ia lá recuperar minha marmita, tá ligado? Eu ia lá recuperar minha marmita Minisséries, tá ligado? Coisa de quatro episódios, cinco episódios, seis episódios Tá ligado? Por que, galera? E tem que ver também, né? E fazer vídeos paródias, né? Igual vocês viram, vídeos paródias Fazer algumas paródias pra o canal não ficar sem paródias, tá ligado? E por que eu parei com a outra estreta? Porque, galera, não tá tendo tempo pra fazer vídeo, galera Não é tempo Aqui só chove, velho Hoje, tá chovendo até agora de tarde Parou agora Parou de tardezinha Mas já tá começando a chuviscar aqui Então Eu preciso dos meus amigos E aí chove, eles não podem sair Eu não posso sair, tá ligado? Então Não tá dando tempo O vídeo de sábado agora Foi o seguinte Eu fiz sexta-feira de noite aquele vídeo Tá? Editei de madrugada E tentei upar ele De madrugada até de manhã Ele ficou pronto sete e dez, galera Sete e dez, tá? Eu programei ele pra postar sete e meia Ou seja É foda você trabalhar muito em cima assim Vocês quase que ficou sem série Então Eu vou aproveitar E vou colocar O que vocês queriam na série agora Mais ação Certo? É Mais Tiro, porrada e bomba Dois vídeos por semana Vai ser um quarta e sábado Certo? Vídeos mais longos Tá? Então É Essa demora aí Vai valer a pena pra vocês Tá ligado? Então Eu vou vim com a segunda temporada E aí a gente vai ver Se vai ter a terceira A quarta Ou se a gente vai acabar nela E começa outra série Beleza? Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu pela atenção Sábado agora não tem Será que tá treto? Mas vai ter uma parodinha Que eu fiz Tá? E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo